Salalala, Holy Rock Salalala, Holy Rock Salalala, Holy Rock Murelala, Holy Rock Ogoo Mere buscar MC Member densic fadla per Murelala, anyo Ouint helpeling Herilik Murelala, Holy Rock I amика Aisha Ani 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 O que é isso? O que é isso? Pelo de fora, podemos fazer tudo. Poder se não fez tudo. Vocês não podem andar. Poder, podemos fazer tudo. Vá estar quando chegamos lá. Vá estar quando chegar lá dentro. Ah, é que é o Andalí que ela morra É, puto aí amor Olha lá Que está a divisa, mas já leu loco e sal Gol e não hidálo, apatá-lo do ser mal Eu lhe dito, eu lhe dito, eu lhe dito. Bojlis, que não bojo? Não.